Pela vitra Eu não controlo minha sede Eu perco tempo em me perder Minha carteira está vazia As lembranças já se forem eu não vivi É que eu estou te esperando Há muito tempo estou te amando E pensar que em outras vidas te esqueci E pensar que em outras vidas te esqueci É que essa noite eu tive medo de você É que eu olhei em meu espelho e vi você Eu tomo um trem, eu vou pra ser Encontro o sol, estou na terra das paixões Enquanto muda a atmosfera Nada altera, é só tristeza e solidão E lá na luz está escrita É pura prata que é romance entre nós dois E que o amor pertence a uma saudade De viver aquilo que nem mesmo um dia se viveu É que eu sonhei que estava vivo e fiz você É que eu andava distraído e quis você Música É que eu andava distraído e quis você O meu relógio está parado Eu não encontro a solução pro tempo andar Talvez já tenha tempo ido Eu não encontre mais sentido Eu sou passado sem você Não há mais nada o que fazer Então eu sinto e como e morro e deixo ir Agora está tudo acabado Eu me desfaço e outras plumas Vou nascer em terras que jamais vivi Que jamais vivi É que eu não posso existir sem ter você É que eu estou perdidamente apaixonado por você É que eu estou perdidamente apaixonado por você É que eu não posso existir É que eu não posso existir É que eu não posso existir